Oi meninas, bora aqui fazer mais uma decoração pra vocês. A gente vai fazer três pétalas, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar, deixa eu arrumar essa câmera. Tá salcando aqui, deixa eu tentar. Agora vamos tentar, a gente vai fazer três pétalas aqui, assim. Lembrando que eu escureço de dentro pra fora, tá? A gente vai puxar aqui. Aqui dentro a gente vai preencher, tá? Vamos pra segunda demão. Tinta é violeta cobaldo e o branco. Pincel Miss Friend, mas vocês podem estar usando aí o que vocês preferirem com relação a pincel, tá? Meus materiais eu compro com a Leandra Bela Dela. Eu sempre deixo o contato dela na descrição do vídeo pra você estar acessando. Agora a gente vai clarear a ponta. E entre uma pétala e outra, a gente vai fazer outra pétala, tá? Aqui. Tonzinho mais claro, pra ela sobressair aqui, tá? Vamos estar dando a nossa segunda demão. Vou carregar mais tinta no meu pincel aqui. E a gente vai tentando a segunda demão. Agora a gente vai fazer um movimento meio que de vírgula aqui dentro. Matizando aqui, já volto com a cartelinha, tá? A gente vai fazer esse movimento aqui, ó. A gente vai pegar aqui e vamos fazer isso aqui, ó. Essa pétala aqui, vou dar uma arrumadinha nela e chegar aqui. Aqui vocês podem estar põendo a vírgula. Olha essa corzinha aqui, eu tô meio que molando ela aqui pra vocês, tá? A gente pode estar fazendo isso aqui, ó. Pode dar outro aviso aqui. Aqui. A gente vai pegar o arco de sol pra ela. Deixa eu remar. Aqui. 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 Vamos dar um segundo demão aqui. Agora a gente vai pegar o... Pegar aqui o amarelo bebê, ó. Vou,ulated, ó. Vou fazer aqui um pequeno miolinho aqui dentro. Pinguinhos assim, tá? Agora com o amarelo bebê e o verde olivo, vou estar fazendo nossas folhas aqui. Segunda de mão. A gente vai fazer uns tracinhos aqui, sépia diluído em água. Tá põe um pequeno botão aqui em cima. É isso aí meninas, espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.